Aí amigo do Tube, tudo na paz? Olha a casa que a gente vai filmar hoje, ó, uma casona antiga e tá bem no meio do milharal. O seu Darcísio, que me deu a permissão, né, ele é o dono da casa, e ele que me deu a permissão pra mim fazer o vídeo. Só que tem um galpão aqui do lado de cima, ele é... tem um galpãozão aqui, não sei pra que que eles utilizam isso aqui. Se tem algum tipo de... olha ali, esse é um galpãozão também, bem antigo. Só que como eu pedi permissão só pra filmar a casa, só queria mostrar pra você ali o galpão. Como eu pedi permissão só pra filmar a casa, olha lá, o que que tem em cima lá da casa? Vixe, bem de boa. Então eu vou mostrar só a casa. Era do vô do seu Darcísio essa casa, e... Eles com o tempo faleceram, e a casa então ficou aí desativada. Eu vou mostrar ela pra você agora. Já convido você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele raicão bonito. Olha que casa legal. Uma casa bem antigona, estilo chai e mel. Olha isso. Incrível. E tem que ter bastante cuidado também, né? Que ela é uma casa... já que tá tempo desativada, então... Casa do mineral. E é isso aqui. Deixa eu botar aí. Pegar mais espaço. Estilo e chai e mel, madeiras entrelaçadas. Uma casa que já tá bastante tempo desativada. Onde o vô morava antigamente. Eu vou deixar aí na tela o nome do vô que morava aqui. Olha aqui. Olha isso. Nossa, olha. Cara, que incrível. Tá bem no meio do milho camuflado. A gente tem que ter um pinico. Muito utilitário na época, né? Olha aqui cima, uma aralcária. Milharal. Olha aqui. Bonito. Tô dando a volta na volta da casa. Depois vou mostrar lá dentro pra você também. É isso. Agora dá pra ver de perto. Ué, mas só tem uma perna ou tá descansando? Olha a parte de cima da casa. Incrível. Bonita a casa, né? Vou tirar uma foto aqui. Foto tirada. E a gente vai seguir a olhar tudo. Estilo e chai e mel. Casa antiga. Isso aqui pra caramba. Então vamos olhar ali dentro. Olha as pedras aqui que eles cortaram. Pra fazer construção. Olha como é que é feito. Olha os trinque de janela aqui. O segurador de janela aberta, né? Na verdade. E essa é a dobradiça. Bruta. Que incrível. Essas casas antigas. É muito linda, né? É muito linda, né? Aqui tá. Já as dobradiças dá pra ver melhor. Bem reforçada aqui. Tu abre a janela. A janela entra e encaixa atrás aqui. Aí ela se mantém aberta. Quando a pessoa quer que... A porta ali. A área já tá bem. Nossa. O que será que a gente vai conseguir filmar dentro dessa casa hoje? Nossa. Olha isso. Ah, tem um abanador de princípio aqui pra gente ver. Um abanador de... Um abanador de feijama. De milho. Tirar a casca, né? Isso aqui. Ali tem um tacho. Bem antigo. Lá tem outro tacho. Essas casas antigas. Olha isso. Olha como é que é. Aqui tá meio que um pai. Hoje eles guardam o milho aqui. Olha a parte de cima. Será que vai dar pra gente subir no sótão? Tomara que dê, né? Ali tem uma bike. Super bike. Carrinho de corta grama. Nossa. Olha uma balança antiga aqui. Só tá faltando a parte de cima. Mas isso aqui é antigo pra caramba, ó. Eu não tinha visto uma dessas aqui ainda. Bem diferente. Uma cadeira... Olha o tamanho dessa cadeira aqui. Ah, é uma cadeira... É uma cadeira vaso. Olha só que incrível. Provavelmente o pinico ia aqui dentro. O pinico vai aqui. Encaixa ele aqui dentro. E aqui daí abre a tampinha, ó. Abre essa tampa aqui, ó. Pra daí fazer as necessidades ali dentro. Aqui. Vai melhorar, ó. Agora. Cara, que incrível isso aqui. E é antiga. Dá pra ver pela robusta. Olha o tamanho disso aqui. Que isso aqui é uma relíquia mesmo, né? E também não é em todo lugar que encontrava uma cadeira assim. Porque até hoje... Eu já fiz muitos vídeos por aí. E vou dizer que eu não tinha visto uma cadeira assim ainda. Bem diferente. Ah, que show. Incrível, né? Vamos ver o que tem aqui pra olhar. Aqui tem um armariozinho. Ah, tem um armariozinho bem pequeno de criança. Uma cozinha de criança. Aqui é uma pia. E aqui é um guarda-louça minúsculo. De criança. Aqui tem uns livros. Ah, que legal. O assoalho é bruto, ó. É madeira antiguíssima isso aqui. Show de bola. Aqui tem um quarto. Olha isso aqui. Um quartinho bem pequenininho até, ó. Que legal. E aqui tem uma caixa. Outro cortador de grama antigo. E mais umas... Ah, tem uma dispensa aqui no canto. Mais umas garrafas. Olha a janelinha aqui pequenininha. Outra cadeira. Aqui é a dispensa. Bem no cantão. Olha, tem até um machado ali, meu parente, ó. Que eu quero colocar a mão. Aí eu trouxe a luva. Olha isso aqui. Machado antigo isso aqui. Olha, um... O que é pra ser isso aqui? Tem um tacho. O que é pra ser isso? Será que é tacho? Ai, que estranho. Ah, o negócio de passar veneno, eu acho. Se é que fosse um tacho. Uma máquina de prensatoresmo. Legal, né? Bem legal. Muito utilitário ainda, né? Provavelmente eles utilizam isso aqui ainda. Certeza. Certeza. Olha o estilo chai-meu. Aqui as madeiras entrelaçadas. Essas casas antigas são muito legais. De ver o estilo, né? Já tá raríssimo encontrar, né? Apesar da gente encontrar umas ainda. Já não é mais tão fácil encontrar essas casas antigas, não. Que tem outra parte dela, ó. Ah, que incrível. Olha essa máquina. Máquina de planta. Provavelmente funciona ainda. Se você utilizou uma máquina dessa, deixa aí no comentário. Bem legal. Olha a madeira. O estilo chai-meu, que é madeiras entrelaçadas em toda a casa aqui. Incrível. Incrível mesmo. O assoalho dela, dá pra ver que passaram uma vassoura, ó. Aqui. Vamos ver aqui na parte de fora, aqui também. Aqui tem um... Uma areiazinha, ó. Que já teve o seu tempo de glória. E aqui já entra em outro quartinho. Vamos olhar ali. Olha aqui também. Uma pia. Uma janela bem pequenininha. E aqui tem um quartinho. Uma dispensa. Provavelmente. Ué, o cesto, ó. Nossa, isso aqui é antigo. Ah, uma tampa do... Essa aqui é a tampa de... Do taro de leite. Tem mais vários vidros ali. E mais vários vidros aqui. Umas cadeiras. Legal nessas casas antinhas. Olha como é que é a fechadura aqui também. Incrível. Incrível. Areazinha. Bem no meio do milharal. Casa do milharal. Bem-vindos. Isso não deve ser moderno, não. Cadeira. Essas cadeiras aqui é bem legal também, né? Cadeira antiga. Que dá pra... Fazer uma restauração, né? Bem legal. Facãozinho. O que é pra ser isso aqui? Ah, uma caixa de... Uma caixa de água e um roupeiro. Ah, tem uns quadros ali. Talvez tenha alguma foto pra gente ver. Ah, e o sótão. Não vai dar pra olhar. Que pena. E nós louco pra olhar o sótão. Hum. Aqui tem que ter um roupeiro ainda. Ó, tem um urso ali dentro. Um ursão. Incrível, né? Eu quero... Essas casas antigas. Vamos ver essas fotos. O que é? Se isso é foto? Não, é foto não. Se eu fosse. Normalmente tem quadros, né? Olha a fechadura. Isso aqui também. Que legal, ó. Bruta. Que pena de não poder olhar lá em cima. Deu louco pra subir lá e olhar. Sério mesmo. Tem uma caixa lá, ó. Louco pra subir no sótão. Vamos olhar. Essa é a verdade. Você sabe que sempre quando eu vou em uma casa... E o sótão é grande pra casa. Ele vem tudo aqui, ó. E não dá pra subir pra olhar. Não acredito. Que eu não consigo ir lá em cima. Não tem escada mais, né? Que pena. Tem uma caixona lá. Olha. Se tivesse uma escada aqui, eu como subir... Eu já estaria lá em cima olhando. Certo. Certo. Tachão utilitário ainda nisso aqui, né? Legal essa casa aqui. Bem no meio do mato. Hoje tá bem no meio do mato. Na área. Latinha de ar. Aqui tem várias espelhas. Ou talvez... É... De fotos antigas que acabaram tirando os quadros. Tá tudo aqui. Legal, né? Bem no meio do mato mesmo. Imagina como era utilizada essa casa aqui na época, né? E agora... Tá desativada. Porão. Um monte de telha que tem aqui só. Uma panela lá. E show. Agora tem mais uns metros pra caminhar, pra sair aqui de dentro da... Da casa. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Olha só a situação. Milharal, 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 milharal. E a casa tá lá dentro. Incrível isso aqui Show de bola Fica com Deus, hein E até o próximo vídeo